Oi gente, a paz do Senhor Jesus. Então, estou passando aqui somente para agradecer a palavra de hoje, a gratidão, por esse primeiro evangelismo que tivemos do ano, que foi dia 15 de fevereiro, onde nove almas se renderam ao Senhor Jesus. Não tenho palavras para descrever essa bênção e esse é o objetivo, vidas serem alcançadas e eu agradeço a cada um de vocês que tem nos ajudado, tem abraçado essa causa. Durante esse ano aí nós vamos ter muitas atividades, vão surgir muitas situações e nós vamos precisar da sua ajuda, tá bom? E o que eu te peço para que você continue conosco, que você compartilhe os nossos vídeos, as nossas postagens. Eu coloco mais coisas no Facebook, no Youtube, você coloque hashtag PVU, evangelismo e vai aparecer várias coisas, várias atividades e a gente conta com você aí nesse ano de 2022 que seja bênção e que mais vidas sejam impactadas para a honra e glória do Senhor, amém? Fique na paz! Fique na paz!